Bem-vindo a Comprove! Continuaremos neste vídeo nossa apresentação da plataforma CTC e seus softwares. Neste vídeo será abordado especificamente o Software Sequence. Caso este seja o seu primeiro vídeo desta série de apresentação que estamos fazendo, recomendamos fortemente que antes de continuar, você veja o vídeo que está aparecendo no balão aqui em cima. Vamos iniciar! O Sequence é um software baseado na criação de blocos de geração e avaliações acerca da operação das binárias de entrada no decorrer da geração. Dentro da plataforma CTC, vamos abrir o Software Sequence. Aqui na tela inicial do software, destaca-se três grandes áreas. As Sequências, as Janelas Auxiliares e a Janela de Avaliações. Vamos então explorar os detalhes. Dentro da janela Sequências, existem cinco campos. Nó 01, Saídas Analógicas DC, Saídas Binárias, Saídas Guse, Tempo e Avanço. Clicando na opção Nó 01 e ajustando a opção Canais barra definição como direto, poderemos definir os valores de módulo, ângulo e frequência dos canais de tensão e ou corrente. Alterando para Harmônicas DC, controla-se os valores de módulo e ângulo dos canais de tensão e corrente até a ordem harmônica 50. Ajustando para Inter-Harmônicas, pode-se controlar o módulo e ângulo de até 10 inter-harmônicas simultaneamente. Configurando para outras formas de onda, o usuário pode gerar quatro tipos distintos de ondas, quadrada, triangular, retificação de onda completa e retificação com meia onda. A próxima opção é Componente Simétrico. Aqui, configuramos os valores diretamente das componentes simétricas, ou seja, sequências positiva, negativa e zero. Na opção Fase-Fase, insere-se os valores de tensão de fase diretamente. Escolhendo a opção Potência, ajusta-se diretamente os valores de tensões potenciativa e reativa. Utilizando a opção Falta, podemos definir os valores de tensão e corrente de curto-circuito, o ângulo entre eles e o tipo de falta. Optando pela opção Zi-Constante, define-se diretamente o valor da impedância, o valor da corrente e tipo de curto-circuito. Para a opção ZV-Constante, ajusta-se diretamente o valor da impedância, o valor da tensão constante e o tipo de curto-circuito. Na opção Z-Fonte-Constante, podemos definir de diversas maneiras uma geração de fonte constante. Escolhendo a opção Z-Inteligente, os valores de tensão e ou corrente são escolhidos respeitando o limite máximo da geração. Por fim, no ajuste Espera, configura-se o motivo para realizar uma pausa entre uma sequência e outra, podendo-se apresentar um texto ou figura. Quando mais de uma sequência é inserida, no campo Definição aparece a opção Acomodação. Esse recurso faz a transição de um sinal de tensão ou corrente de maneira suave. Expandindo agora a aba Saídas Analog DC, controla-se os valores de injeção da tensão e corrente das saídas analógicas especiais. Já no campo Saídas Binárias, determina-se o estado de cada saída binária na geração da respectiva sequência, ou seja, fechado ou aberto. No campo Saídas Guse, determina-se o estado da saída Guse, True ou False. Acessando a opção Tempo e Avanço, podemos definir três maneiras distintas de avançar de uma sequência para outra. Tempo, Tempo ou Lógica, e Tempo ou Tecla. Dentro das janelas auxiliares, existem seis abas que auxiliam na visualização dos sinais criados na seção Sequências. A aba Forma de Onda permite a visualização dos sinais de tensão e corrente, seja como forma de onda, RMS por tempo, ângulo por tempo, frequência por tempo, e DF-DT por tempo. Também podemos analisar aqui os sinais das saídas analógicas DC e verificar o comportamento das saídas binárias e das entradas binárias. Na aba Fazores, visualiza-se os módulos e ângulos dos canais de corrente e tensão de forma fasorial. Na aba Trajetória, apresenta-se a trajetória da impedância das faltas fase-terra e fase-fase e das potências. Na aba Harmônicas, verificam-se os valores de módulo e ângulo das harmônicas e inter-harmônicas. Na aba Sincronoscópio, podemos visualizar o comportamento do sincronismo entre dois sistemas. A aba Plano Z mostra as características das zonas de modo a facilitar a inserção de pontos de falta. Todas essas abas podem ser analisadas utilizando os dois cursores aqui embaixo. Na sessão Avaliações, existem três formas de diagnosticar as ocorrências durante a geração das sequências. Em Tempo, configura-se as avaliações de tempo. Em Nível, avaliamos o estado das entradas binárias em um dado momento da geração total. Por fim, em Calc, configura-se cálculos utilizando as variáveis criadas nas avaliações de tempo ou de valores de corrente e tensão utilizados na geração. Vamos agora para a prática. O relé utilizado nesse caso é o modelo Siemens 7SA611. Contudo, o procedimento serve para qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Nele, temos a função de distância com característica quadrilateral parametrizada com três ciclos de religamento. Os ajustes da função de distância serão importados através do arquivo ponto rio do relé aqui dentro da seção distância da janela Ajustes. Retornando à área inicial do Sequence, aqui dentro do plano Z, vamos inserir três pontos dentro dessas zonas. Vamos expandir a aba Plano Z clicando duas vezes sobre o nome da aba. A partir da criação dos pontos de falta, o software nos permitirá também a criação das condições de pré-falta e pós-falta. Basta definirmos a duração de cada bloco de geração nestes campos. A geração de cada ponto de teste se baseará em três ciclos de pré-falta, falta e pós-falta para atender às condições da lógica de religamento do relé. Os ajustes de pré-falta são iguais para os três casos. O ajuste da falta depende do ponto inserido. O ajuste da pós-falta difere apenas na sua duração. Vamos retornar o Plano Z à sua condição original clicando duas vezes nesta área superior. Por fim, na área Avaliações, configuramos três avaliações de tempo para cada ciclo de religamento com base nos ajustes desta lógica no relé. Nas avaliações, analisa-se a diferença de tempo entre a desoperação da função de proteção no relé e a emissão do sinal de religamento também pelo relé. Vamos iniciar a geração. Após a geração dos sinais, os seguintes resultados dos tempos de operação são encontrados aqui nas linhas de avaliação de tempo. Visto que os resultados estão dentro da faixa de tolerância dada pelo fabricante do relé, todos os testes de religamento foram aprovados. todas essas informações são mostradas no relatório gerado a partir do botão Apresentar relatório. Finalizamos a apresentação do Software Sequence por aqui. No próximo vídeo iremos conhecer o software Differenq para teste da função diferencial. Até logo!